Ela é do tipo que respeita o término recente Ela é fiel, ela é paciente Não sai deficiando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um plano futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente que você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, me enamoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente que você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, me enamoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela é fiel, ela é paciente Não beija qualquer boca que vê pela frente Ela tem um plano futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente que você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, me enamoraria Então ela segue e siga a ex dos meus sonhos Pessoal, que não existe o que é completamente ser o de você Podia se inspirar e ser uma dança melhor Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse